Uma reviravolta política em Americana. 20 dias depois de Paulo Chocolate assumir a prefeitura da cidade, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que Diego Denaday é quem deve voltar a ocupar o cargo. A mudança ainda não tem data para acontecer. A liminária do ministro Gilmar Mendes, que preside o TSE nas férias de Dias Toffoli, que rejeitou todos os recursos apresentados pelos advogados e determinou a cassação do político e do vice Semi Kalil. Eles foram afastados por abuso do poder econômico e suposto Caixa 2, por terem mandado confeccionar 75 mil exemplares de uma revista, com ações realizadas durante o mandato. Na prestação de contas, a chapa indicou um gasto de 150 mil reais. Posteriormente, o valor subiu para 350 mil. A alegação do presidente do tribunal para dar a liminar a Diego e ao vice é que, em anos de eleições gerais, a Constituição não permite que sejam realizados, no mesmo período, eleições suplementares, como seria o caso em Americana. E também porque, após 90 dias, a presença de Paulo Chocolate como prefeito interino daria a conotação de sucessão, o que a Constituição Federal não permite. Assim que for notificado, o Chocolate volta ao cargo de vereador e presidente da Câmara. A liminar é válida até o julgamento dos chamados embargos de declaração, o que deve acontecer depois da volta do recesso do Poder Judiciário, em 1º de agosto. Nós agendamos uma entrevista hoje de manhã com o Paulo Chocolate para comentar a decisão, mas ele não foi ao local marcado. Nós entramos em contato com o cartório eleitoral da cidade, que informou que a decisão do TSE não chegou ao município até às 6 horas da tarde, horário em que a unidade fecha. E o dia dos pais está chegando. O comércio de Campinas já começa a receber pessoas em busca do presente. O problema é que muita gente na cidade está endividada e precisa ficar atenta para não se complicar ainda mais com as finanças. No primeiro semestre deste ano, a inadimplência no município somou 80 milhões de reais. A inadimplência no primeiro semestre deste ano cresceu 6,5% em relação ao mesmo período de 2013, que foi a maior dos últimos 11 anos, segundo a Associação Comercial e Industrial de Campinas. Nos seis primeiros meses do ano, foram negativados quase 107 mil registros. Cerca de 600 pessoas por dia se tornaram inadimplentes em Campinas, uma média de uma a cada dois minutos e meio. Com a facilidade de crédito, muitos consumidores acabam comprando o que não precisam, aumentando assim o número de endividados. Então as pessoas hoje contraem dívidas no caixa eletrônico, na esquina, onde tem alguma financeira no próprio banco que vive oferecendo crédito. Então com isso a pessoa tem a ilusão de que tem dinheiro no bolso, mas na verdade ela não tem, é o dinheiro de alguém que está emprestando a juros altíssimos. Nas ruas as pessoas estão preocupadas com a proximidade do dia dos pais, porque mesmo com o orçamento apertado, não querem deixar de comprar um presente. Não está podendo muito não, mas tem que comprar com várias contas, mas dá um jeitinho. Às vezes fica um pouquinho apertado no orçamento, mas vale a pena. É para o pai. Outros já são mais conscientes e vão fazer as contas antes de escolher o que dar. Sentei com a minha mãe, que é minha secretária, ali mais ou menos, a gente fez umas contas, vai dar para pagar a cegada. Fugir de parcela, né? Tem que pagar a vista aí para não se encrencar depois, no final do mês. E é exatamente isso que as pessoas têm que ter em mente. É preciso planejar para não entrar em dívidas, nem em armadilhas dos cartões de crédito ou crediários. A dica principal é que as pessoas realmente façam uma organização, façam um planejamento familiar, que elas conheçam realmente quanto que elas ganham, quanto que elas possuem de renda na família. E em cima disso, de forma organizada, de forma planejada, ela vai organizando as suas despesas, as suas necessidades e as suas finanças de maneira completa. A seguir, o futebol, o Ponte Preta enfrenta o Vasco da Gama pela Série B do Brasileiro, com várias alterações.